Bom dia meu povo do canal Natureza Ney Estou eu aqui numa lavoura de girassol Pessoal, pensa numa lavoura linda de girassol Estou aqui perdido no meio dessa lavoura de girassol Pensa numa lavoura linda, maravilhosa Olha aí pessoal, pensa num negócio Você sabe que a girassol serve para vários benefícios Principalmente no lado da culinária também Para vocês saberem, o girassol faz óleo de girassol Eles são usados nas cozinhas, no restaurante Olha pessoal, isso aqui some de vista, o girassol Vou dar um, olha aí para vocês verem Que coisa maravilhosa, isso aqui é a natureza A natureza é tremenda Faz assim os homens o frui da natureza Olha o girassol, olha aí para vocês verem Que coisa maravilhosa Então o girassol tem um segredo pessoal Já é de manhã, o sol está para cá Para vocês verem o sol Viu aí o sol? O sol vai virando e o girassol vai virando junto Olha aí para vocês verem O girassol vai virando junto Ele fica do lado, de frente para o sol Só para vocês verem Ele fica de frente para o sol Está vendo aí pessoal? Rapaz, agora eu vou mostrar para vocês o restante do vídeo Os girassóis para vocês verem Está bom meu pessoal? Fiquem todos com Deus Que Deus continue abençoando vocês grandemente Olha aí Olha aí Que lavoura chique no último Olha Coisa linda Esse é o lugar tremendo Pensa num negócio bonito É a lavoura de girassol Pessoal Olha aí pessoal E aqui ela está bem florada Certo? Aí o que vai acontecer? Ela vai secar E depois o pessoal colhe O girassol Olha Vou virar Ela está toda virada para o lado do sol Sempre para o lado do sol O sol vai virando na tarde assim E ela vai acompanhando Legal né pessoal? Legal né pessoal Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.